O Luiz é gerente deste supermercado na capital há muito tempo. Por causa disso, resolveu afixar um aviso para se prevenir do coronavírus. Eu sou uma pessoa muito conhecida, né? E o pessoal aqui, os clientes aqui, tem um carinho muito grande comigo, né? Pra não ficar uma situação constrangedora pro cliente estender a mão pra mim e pra própria segurança dele, eu preferi colocar esse avisozinho, entendeu? Pra que o cliente entenda que esse é o momento de conscientização de todo mundo que a gente não pode estar abraçando, que a gente não pode estar se cumprimentando de mãos, né? Então isso foi uma forma que eu encontrei pra poder não criar um constrangimento pro cliente. O supermercado disponibilizou álcool em gel para os clientes higienizarem as mãos e utiliza um desinfetante em todos os carrinhos de compras. Mas nas prateleiras, o produto está escasso. E a busca por álcool em gel tem sido tão grande que o produto esgotou aqui no supermercado. Não só aqui, como também nas outras nove lojas da rede, na Grande Vitória. E na falta do produto, o povo se vira como pode e tem levado este álcool líquido, 46 graus, que não tem a mesma eficácia contra o coronavírus. O seu José Carlos é médico e sabe bem como se prevenir. Sabendo que não iria encontrar álcool gel no supermercado, o jeito foi encomendar pela internet. O álcool em gel está em dificuldade de achar em vitória inteira. Eu encomendei já pela internet. E aí você encomendou quanto? Encomendei três litros. Três frascos de um litro. E aí isso deve chegar? Enquanto não chega, o senhor está fazendo como? Enquanto não chega, eu estou fazendo higienização com detergente, com sabão, com álcool a 70, só o álcool a 70 sem gel. Tem que fazer alguma coisa para poder prevenir. A Anusca também está preocupada com a Covid-19 por causa da avó, que é idosa. A nossa preocupação maior é com a minha avó, que a gente sabe que atinge mais os idosos. Então a gente está já aconselhando ela a não sair muito de casa, a evitar aglomeração. Hoje a gente teve que vir, infelizmente, mas estamos evitando, deixando ela mais em casa. A Cláudia para se prevenir usa álcool em gel o tempo todo. Uso álcool quando eu pego em dinheiro, eu vou ao banco, dentro do meu carro tem álcool gel, dentro da minha bolsa tem álcool gel. Nesta farmácia do bairro Bento Ferreira, também em Vitória, o álcool gel está em falta há pelo menos um mês. O produto só é encontrado na forma líquida e o preço aumentou. Chegou, está saindo. Sábado chegou 48 unidades para a gente e vendemos tudo. E hoje acabou de chegar mais bastante unidade para a gente. Teve alteração no preço também, vocês tinham dito? Teve, teve alteração sim. Até sábado estava o preço normal. Agora as distribuidoras já aumentaram o valor e, infelizmente, a gente foi obrigado a aumentar também um pouquinho. O Antônio trabalha nesta barbearia e também adotou álcool em gel no dia a dia, para se prevenir. O estoque dele está acabando e está difícil encontrar no mercado. Eu estive em um estabelecimento hoje e ele estava com um preço legal lá de álcool. Alguém foi, assim, eu fui perguntar a um vendedor lá e ele falou, olha, passou aqui uma pessoa, levou 40 caixas. Eu até falei com ele, pô, mas por que 40, né? Podia ser duas só, porque tanta gente aí procurando. O cara levou 40. Então, assim, alguém leva demais para ganhar em cima disso, né? Então é complicado, a população fica aí sem aonde que eu vou comprar. Então, assim, eu vou comprar.